Olá, tudo joia? Meu nome é Carlos, tenho 43 anos, tenho diabetes tipo 2 e tentei de todas as formas, ver se controlava diabetes, fui no médico várias vezes, a última vez que eu fui, estava 350 minha diabetes, o médico queria me aplicar insulina, só que eu não quis, porque fiquei preocupado, e aí queria achar uma outra forma, quando foi um belo dia eu me deparei no Facebook com o anúncio do Dr. Rocha com diabetes controlada, entrei no site, achei interessante, adquiri o curso Diabetes Controlada, estou fazendo da forma direitinho, como o Dr. Rocha explica, um vídeo excelente, são as aulas excelentes, para mim foi ótimo, e passei a alimentar melhor, e consegui controlar minha diabetes, hoje já está 98, e não estou nem tomando metformina mais, estou muito satisfeito, graças a Deus, e com isso a minha vida vai ser bem diferente, já é bem diferente, através dessa diabetes controlada, essa alimentação saudável que o Dr. passa para a gente, e é um curso muito bom, agradeço demais por ter me deparado a esse curso, ao Dr. Rocha, que me fez conseguir controlar essa diabetes, através da alimentação saudável, e você que vê esse vídeo, pode botar fé que é verdade, porque é, eu sou uma prova disso, e graças a Deus estou bem, controlado, diabetes está normal, as dores no corpo, estava sentindo muitas dores no corpo, hoje não sinto mais, levanto tranquilo, sem dor no corpo, eu levantava direto com dores no corpo, e hoje graças a Deus estou bem. é esse recado que eu queria dar a vocês, que estão sofrendo muito aí com a diabetes, e do mais, muito obrigado.